Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Cara, eu acabei nem falando o que eu achei da Lander Nesse tempo que eu já estou com ela, né? Eu já estou com ela, já tem pouco mais de dois meses E já rodei bastante com ela, hein? Já rodei acho que 1500km aqui dentro de São Paulo Acabei fazendo um rolezinho até cubatão com ela, né? Estou tomando um cafezinho aqui agora E o que eu fiz nela? Eu pintei as rodas dela de preto Por que, cara? Porque, cara, solta muita sujeira essa corrente aqui Olha como está aqui a balança dela Eu troquei o óleo, o óleo de motor E o cara falou, deixa que o óleo já lubrifica a corrente E ele passou um óleo aqui, cara Pra você ter ideia, manchou até o meu chão aqui Parece até que uma Harley aqui estacionou aqui, né? E aí eu acabei pintando as rodas de preto Pra sujeira não aparecer tanto, né? Mas a moto, putz, sensacional Sensacional a moto Coloquei esse baúzinho nela aqui, né? O amigo meu me deu esse baú Então, aceitei de coração Muito bom um baúzinho E a moto está sendo bem funcional aqui pra mim, cara A moto está fazendo em média Trinta por litro comigo Cara, pra quem pesa 130 quilos Tá bom, né? E... Não tenho o que falar Tá aqui o adesivo do Motoclube Que era da minha amiga Aí eu coloquei o adesivo do Motoclube Dos amigos meus aqui do lado Eu não faço parte de Motoclube Como vocês sabem, né? Mas... Só pra enfeitar um pouco mais a moto Beleza? Meu, moto sensacional Não tem problema Não tenho o que falar Ela é... Por que me parece Ela é mais alta que a Teneré Pra subir Mas é outra coisa, né? A partir dos 115 km por hora Ela vibra bastante, né, cara? Então não dá pra andar direto A 115 km por hora numa estrada Porque, meu Começa a doer o punho O... O pé ali O descanso Vibra bastante Então... É uma moto urbana mesmo, cara E foi feita pra isso Eu comprei pra isso, né? Tá sendo bem usada Beleza? Até mais Vídeo curti, mas é isso aí Fui!